Depois que estourou esse negócio da Blaze, diversos influenciadores decidiram se manifestar publicamente, dizendo que não iam mais continuar o contrato, que iriam fechar a parceria, que não iam continuar mais em respeito à sua audiência, aos seus inscritos, às pessoas que gostam deles, e também a quem caiu naquela esparrela de achar que poderia ganhar algum dinheiro na vida com cassino online, operação binária, todas essas picaretagens desgraçadas que hoje inundaram as redes sociais. Eu acho uma atitude honrada recuar, pedir desculpas, dizer que não vai seguir mais com o contrato. O que eu não acho certo é você fingir que dá pra tapar o sol com a peneira. O Felipe Neto, o espertinho, por exemplo, ele não falou absolutamente nada e só disse o seguinte, vou abrir uma live com só as minhas corujinhas, meus inscritinhos. E disse que não achou nada judicialmente contra a Blaze e que vai continuar, sei lá, na live secreta dele lá. E eu quero deixar bem claro aqui a diferença entre um hipócrita como o Felipe Neto e aqueles que recuaram, que pediram desculpas porque erraram sim em divulgar uma coisa dessas no canal. Inclusive como o marketing é uma besteira, é uma burrice atrelar a sua imagem a esse tipo de coisa. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Eu gosto muito do Peter, já falei aqui inúmeras vezes, acompanho todas as coisas que o Peter faz, o Mala Feita, o E-Nerd, Nerds e Negócios, acompanho isso. Eu gosto muito do Peter, gosto muito do Michael Kister que fez um pedido de desculpas sincero, honesto no canal dele. E o Peter se pronunciou dizendo o seguinte, Sobre a Blaze, não achem que não estou vendo todos me cobrando uma posição sobre a marca. Sempre checamos o histórico de nossos patrocinadores antes de assinarmos qualquer coisa. E fizemos isso com a Blaze. Entendemos que a Blaze é como qualquer app de apostas, com grandes marcas e influenciadores fechando a parceria. Entendemos que poderíamos seguir e seguimos. O cara vê lá o Botafogo fechando a parceria, o Neymar fechando a parceria, o Espertinho fechando a parceria. E aí não encontra nada judicialmente contra a empresa. Por que não tem? Porque a série é lá em Curaçal. É um mar de empresas de fachada até chegar lá a Curaçal. Para trabalhar na margem brasileira. E como é qualquer outro app de apostas, eu acho que é um equívoco muito grande você vincular a sua imagem, a sua credibilidade. Você trabalhou anos e anos para ganhar um trocadinho fazendo propaganda de app de apostas, onde a galera vai perder o dinheiro e tudo mais. Sabe, para mim, na questão de imagem já não é um negócio legal. De credibilidade já não é um negócio legal. Judicialmente não vai ter nada, porque as séries são fachadas até chegar a Curaçal, que todo app de cassino faz aqui no Brasil. Essas pragas me fazendo. Todos eles. E com grandes empresas, você veja que o Botafogo, ele era patrocinado pela Telex Free. Foi um dos maiores esquemas de pirâmide que já aconteceu no Brasil. Lesando, roubando o povo descaradamente. O primeiro a alertar a respeito do Telex Free foi o Ramiro Gomes Ferreira, professor do mestre do capitalismo. E a galera descendo o cacete nele. É, estou aqui ganhando muito dinheiro com a Telex Free. Estou ganhando muito dinheiro com a Telex Free. Está aí. Todos se fuderam. Todos se fuderam. O Peter continua. De 180 vídeos no mês, anunciamos em 6. Em spots de 30 segundos a 1 minuto. Sempre deixando muito claro que é um app para mais de 18 anos. Que só use o dinheiro que está sobrando para divertimento e saiba que você pode perder. Eu vi essas propagandas do Peter e, de fato, ele falava isso. Deixei claro que não usaria links e nem faria lives. Mas depois de tantas mensagens e respeitando quem me segue, eu não quero mais seguir com a Blaze. Atualmente, tenho um contrato para cumprir por um período bem curto. Depois disso, eu não irei continuar. Eu deixei de gostar do Peter por causa disso? Não, cara. Eu continuo gostando do Peter. Eu acho que foi um equívoco da parte dele fechar com esse tipo de empresa, certo? Com esse negócio de aposta. Que ele aprendeu com esse negócio. E eu continuo gostando dele. Eu continuo seguindo os canais dele. E o cara que admite o seu erro e recua, para mim, é sensacional. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Aí vem um cara que comentar. Vou ganhar o dinheiro desse contrato e depois não vou renovar. Não quero nenhuma merda. Quero que não dê nenhuma merda. Resumindo. Aí o Peter falou. Eu já ganhei esse dinheiro. Eu ganhei antecipado. Eu só vou cumprir o que eu assinei. Eu não posso cancelar porque não existe ação legal vigente que prove nada contra a marca. justamente pela proteção de cascata de empresas que eles criaram. Um outro cara comenta o seguinte. Você poderia contar, Peter, como é esse contrato? Qual empresa? Qual CNPJ? Como os influências recebem? Seria uma atitude mais correta. É contrato de sigilo. Porque os caras não são burros. O contrato tem um sigilo. Se o cara falar alguma coisa, eles descartitam o cara completamente. Outro cara comentou o seguinte. Apenas me confirme. É verdade que vocês ganham no dinheiro que a gente perde? Aí o Peter falou. Não. Eu só recebo um valor mensal e nada mais. Nenhuma comissão. Mas eu não sou todos. Porque tem diversos caras que trabalham. Com linkzinho especial. Com cupom especial do patrocinador. O Michael Kister fez um vídeo muito honesto. Cara, eu errei. Eu devia ter ouvido melhor a minha audiência. E pede desculpas por isso. Poderia ser mais investigativo e ter mais responsabilidade sobre o que eu anuncio aqui? Sim, poderia. E eu poderia dar mais ouvidos ao que vocês falam? Sim. E é por isso que eu não vou mais continuar. Eu ainda tenho alguns meios de contrato, mas como eu não tenho nada que envolva a justiça ou o Ministério Público e tudo que tem de denúncia tem, então seja o vídeo do Daniel Penin, não tem nada perante a lei que me permita quebrar o contrato. E como eu falei, eu ainda tenho que cumprir o contrato, mas eu passei esse tempo também para tentar negociar alguma coisa e eu vou fazer só dois AD por mês e vou deixar um tempo aqui no meio da tela para vocês conseguirem pular. E é isso. E depois que o contrato acabar, eu não vou mais continuar e não vou mais anunciar. Isso é um vídeo honesto, cara, do Michael Kista, no canal dele. Eu, assim, acho. Porque muitos desses caras, eles estão juntos com agências e as agências também fazem pressão para que eles festem esses contratos. Os caras como o Flo tem lá 90 bocas para sustentar. Eles explodiram com a estrutura do podcast deles e a gente tem que fechar, cara. Tem que fechar, porque senão não fecha o mês, senão não fecha o mês, senão não fecha o mês. Comigo é diferente, cara. Eu sou só professor de música e continuo a mesma coisa que oito anos atrás. Eu falando com a porra do meu celular. Às vezes um infoproduto no meu canal passa por dois ou três anos de escrutínio antes que eu possa lançar algo aqui. Não é à toa que eu não só tenho os melhores índices em infoprodutos em toda a internet, como a classificação dos nossos produtos é 4,9 de 5. Não tem infoproduto com uma nota tão alta assim na internet. Porque a gente toma cuidado com cada uma das coisas. Aí, claro que a Blaze me procurou, diversos outros cassinos me procuraram, diversas outras coisas me procuraram. Eu falo assim, meu irmão, eu já sou visado por tudo dentro da política, eu já faço questão de pagar até a mais os meus impostos para nunca acharem um pliquito de barata em cima de mim. Então, imagina se eu decido aqui fazer aposta online, ofertar aposta online para a galera. A galera já inventa sobre mim uma série de desgraça sendo um cidadão que não deve um puto para ninguém, que paga todos os seus impostos, que tem todos os seus infoprodutos na melhor qualificação que existe na internet. Os desgraçados ainda inventam, que é que não se lembra lá o PC Siqueira e depois teve que pedir desculpas. Eu peço desculpas para os mestres do capitalismo. Se eu tivesse feito os mestres do capitalismo, eu não estava nessa bosta, porra. Que é um produto de quê? De educação financeira. E um produto de educação financeira fala justamente para você não estar em pirâmides, em cassinos, em merda do tipo. Isso aí é o básico. Então, tu imagina se eu fosse ofertar alguma coisa desse tipo. Agora, muitos desses caras sofrem pressão de agência, sofrem pressão pela estrutura que criaram por trás do seu canal de fechar esse tipo de coisa. E quando vem os grandes fechando, Neymar, Felipe Neto, aí o cara fala não, vou junto também. A Amanda Vettorazzo disse o seguinte, o Felipe Neto trancou os comentários dos seus tweets porque não aguentou as pessoas perguntando sobre o caso da Blaze. Ele poderia simplesmente pedir desculpas, mas preferiu ser o que ele é, o que ele sempre é, um covarde. Eu tinha muito feliz que o podcast da Neto Live vai voltar segunda. Meus amores do pandão, muito obrigado pela live incrível. Espero que vocês tenham entendido. Quero fazer isso mais vezes. Para quem não pode participar, gente, desculpa. A culpa não é desculpa. E o cara não fala nada a respeito. Covarde. Agora, qual que é a diferença de um cara que caiu nessa esparrela, que divulgou essa esparrela, mas pediu desculpas para o seu público? Maurício Pereira estava conversando comigo esse final de semana. E o Felipe Neto? Primeiro, o Felipe Neto, cara, divulgando a Blaze, já é imoral porque ele sabe que o seu público é majoritariamente infanto-juvenil. Mesmo que ele diga que o negócio é para 18 mais. E não é a primeira vez que ele comete uma prática abusiva no seu canal quando ele criou lá o Disque Criança, condenado por unanimidade dos 41 conselheiros do CONAR. que era uma prática já banida da televisão, ele vendeu isso para o seu público infantil. E ele já ensinou o seu público, quem se lembra há bastante tempo atrás, a criar conta falsa de maior de 18 anos para acessar o conteúdo dele que era definido pela plataforma como conteúdo para maiores. Todo mundo se lembra disso aí. E este é o mesmo cara, é o cara que faz propaganda da Blaze, é o cara que faz campanha também para regular, regulamentar o que você pode ou não pode dizer na internet. Você não vê o Maurício Meirelles numa bosta dessa, você não vê o Peter numa bosta dessa, você não vê o Michael Kirsten numa bosta dessa. Então tem uma diferença abismal. Certo? E é o cara que diz nós devemos questionar o acúmulo xin de capital. E a primeira coisa que aparece no perfil dele no Twitter é o Nick da Blaze, cara. Então eu não é um hipócrita. Hipócrita, sacana. E tentou destruir a minha reputação quando eu estava com os melhores do mercado, os mais sérios do mercado, que são o pessoal do Clube do Valor, ofertando uma experiência de educação financeira para as pessoas. O cara tenta destruir isso. Isso é um desgraçado ou não é? Isso é um desgraçado ou não é? Aí eu vi também os meninos do New York treta tentando defender ali com uns argumentos muito zoados o negócio da Blaze. Garotos, vocês são muito novos, tá? Pulem fora desta porcaria aí. Não tentem defender esta porcaria aí. Tá? Primeiro que vocês não sabem o que vocês estão defendendo de fato. Certo? E segundo, cara, que isso é a pior maneira de crescer. A pior maneira de crescer, a pior maneira de ganhar dinheiro. É com cassino, jogo de aposta, esse tipo de coisa. Certo? E esses caras pagaram um pato muito grande em imagem por causa disso, né? Infelizmente. Mas tiveram a humbridade dizer que estavam errados. E aí você vê o vídeo, por exemplo, dessa mocinha aqui. humilde. Foi lá jogar na Blaze. Olha só o que acontece. Filho, sai com o seu. Eu ganhei cinco mil reais. Cinco mil reais. Mô, fala pra eles, eu ganhei quanto? Cinco mil reais. Eu ganhei quanto, gente? Cinco mil reais. Se a senhora me passa e o vídeo eu vou te mostrar pra eles. Ai, gente, eu tô falando, cara. Olha agora, de novo, né? É... Ainda não quero dar o dinheiro, gente. botar aqui, botar aqui. Mas se for pra cair, peraí, vai cair hoje, tá? Hoje ainda a gente tem uma resposta. Mas ela deve estar chegando, eu tô super nervosa, eu tô assim, vai ser meu Deus do céu, Senhor, não vai. Esperando a resposta da Blaze. Será? Será? Agora simplesmente, tipo assim, recebo um e-mail, falo uma coisa nada a ver, vou deixar daqui pra vocês, mas tipo assim, eu não consegui entender porque eu fiz tudo certo, tá ligado? Tipo assim, mano, eu fiz tudo certo, eu tinha que jogar, tá ligado? Isso aí. Eu tinha que jogar pra conseguir sacar o dinheiro, joguei mil reais e tipo, e agora simplesmente, tá ligado? Que isso? Então por que que me deu o dinheiro? Por quê? Tá ligado? Tipo assim, por que então? Tipo, eu joguei, fiz tudo certo, agora que ele me fala aqui, porra, não dá pra entender não, mano, que ódio, que ódio. Você acha que essa mocinha vai ter alguma condição, alguma condição de processar uma cascata de empresas em Curaçal? Não é, cara. Eu tenho um colega meu também que trabalha na divisão de crimes cibernéticos, tá? É possível chegar no dono desse negócio. Eles só vão chegar no, nos donos através dos influenciadores e através justamente dos contratos que foram colocados em sigilo. E não pensem que eles não vão atrás de quem, de quem está expondo o que a Blaze é e o perigo de cassinos online no Brasil. Eles vão atrás. Eu já estou aqui até me preparando para o processo que eu vou receber. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Perguntei aqui para o meu irmão. Olha, se prepara aí que a Blaze vai processar todo mundo. É o que está rolando aí. E aí, o advogado, meu advogado fala o seguinte. Ué, mas eles têm sede aqui? Tem? Falei, pode ter sede com o cassino aqui? Não, mas os caras fazem um cambalacho. Eles intermediam por empresa de representação. não colocam objeto social como jogo de azar. Então, pode ser muita coisa. Que vai ter revés para quem expôs isso na internet? Pode ter certeza. Mas eu não recuei, né? Toque oito anos levando cacetada sem parar porque você... Eu vou levar o processo desses caras sim. Porque você ser honesto num país desse aqui, você já está fora da lei. Se você é honesto aqui, você já está fora da lei. Lula é presidente, né? Por aí, tu tira. Um bandido como o Bolsonaro está solto, aí tu tira. Tá bom? Então, é isso aí. Se esse vídeo foi importante para você, por favor, verifique a sua inscrição no canal. Só você pode salvar esse canal do Shadow Ben. O link está aí na descrição, tá? Inscreva-se, gostinha, sininho, isso é muito importante. não deixei de gostar de nenhum desses caras. Achei honrado a atitude deles. É necessário diferenciar de um hipócrita como o Felipe Neto. Tá bom? Grande abraço, excelente dia. E aí, o que é isso? E aí,